Encarceramento e recursos que Ivan Milat empentrou após ser preso na penitenciária de Maitland Em seu primeiro dia, ao chegar a Maitland Gaal, Ivan Milat foi espancado por outro preso Quase um ano depois, em 16 de maio de 1997, ele fez uma tentativa de fuga ao lado do traficante de droga e ex-vereador de Sidney, Jorge Savas O plano falhou e Savas foi encontrado enforcado em sua cela no dia seguinte E Milat foi transferido para a sessão de segurança máxima no centro correcional Galbun, em Galbun, Nova Galas do Sul Em novembro de 1997, Ivan Milat recorreu de suas condenações devido a uma violação de seu direito contundinário De representação legal conforme estabelecido em Detroit, The Queen No entanto, o Tribunal de Apelação Criminal de Nova Galas do Sul negou provimento ao recurso Em 2004, Milat entrou com um pedido no Supremo Tribunal da Austrália Para que ele tivesse permissão especial para apelar por novos motivos O pedido de licença foi finalmente julgado improcedente Confirmando a decisão do Tribunal de Apelação Penal de negar provimento ao seu recurso inicial Em 27 de outubro de 2005, no Supremo Tribunal NSW A última via de apelação de Milat foi recusada E em 2006, outras duas tentativas de inscrição também foram rejeitadas Como ocorreu em novembro de 2011 Em 2001, após a abertura do Centro de Correções de Gerenciamento De Alto Risco Supermax no Centro Correcional de Galborn Milat foi transferido da Seção de Segurança Máxima da prisão Para uma de suas 45 novas unidades E em 2006, uma torradeira e uma TV fornecida a Ivan Milat em sua cela Causaram protestos públicos A Vida de ag Porta A Vida de sagucação é fe imp! Opto! A Vida de agregião é fe sur o seu recurso inicial